Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje, atendendo milhares de pedidas, eu vou falar com vocês sobre os cartões American Express, The Platinum Car, aqui do Brasil, emitido pelo Bradesco e também o American Express americano, emitido nos Estados Unidos Então é sobre esses dois cartões, fazendo um comparativo de um para o outro e nós vamos chocar ao ver qual a diferença de um cartão americano emitido nos Estados Unidos e um cartão brasileiro emitido aqui pelo Bradesco, tá certo? Mas antes, eu não posso deixar de pedir para vocês se inscreverem aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda No nosso Facebook e no nosso Instagram, também não deixe de clicar no sininho Assim que esse vídeo for para o ar, você receberá em primeira mão os vídeos do nosso canal Vamos lá então fazer um comparativo do cartão American Express, Platinum Car, americano e brasileiro e veja a diferença Quem está ligado no nosso Facebook viu que eu postei que o American Express lançou o American Express De Platinum Car, de metal, tá certo? Nos Estados Unidos podem ter outros bancos, vários bancos que emitem ele, tá? Agora, aqui no Brasil só o Bradesco, tá bom? Que emite o De Platinum Car A anuidade desse cartão nos Estados Unidos é 500 dólares por ano, tá? Para ter um American Express Platinum Platinum, se você usar o cartão de Platinum Car, americano, tá? 5 mil dólares Então, você recebeu o cartão, gastou 5 mil dólares nos 3 primeiros meses com o cartão Você ganha 60 mil pontos no programa Herold Lá nos Estados Unidos Então, se você ganha gastar 5 mil dólares nos 3 primeiros meses com o cartão americano 60 mil pontos para o programa Herold do cartão American Express Como no Brasil, também não tem rotativo O valor que compra tem que ser pago à vista no cartão, né? Então, como aqui no Brasil não tem rotativo O valor é 100% o valor da fatura Eles têm uma promoção do Uber Uber Heights Platinum Que é um programa de fidelidade da Uber Onde o cliente pode ganhar 15 dólares por mês E em dezembro, 20 dólares Isso para quem é membro Membro do cartão De Platinum Car lá nos Estados Unidos Power of De Platinum Car Que são parceiros do De Platinum Car Você pode ganhar no Uber Até 200 dólares 200 dólares em economia com a Uber 5 vezes mais pontos no Membership Herold Utilizando o De Platinum Car Em companhias aéreas parceiras Utilizando o seu De Platinum Car Você pode receber 200 dólares por ano Em companhias aéreas Utilizando o cartão De Platinum Car de crédito Né? Então, tem isso também lá nos Estados Unidos Você pode ganhar 100 dólares se inscrevendo no Global TSA Pre Pode ganhar 550 dólares no Fine Hotel Resorts Fazendo cadastro, utilizando o cartão O cartão American Express tem acesso a mais de mil lounges Nos Estados Unidos e no mundo todo Basta você ligar com o cartão American Express e pedir o desbloqueio dos lounges E aí eles liberam mais de mil lounges para vocês Utilizando o cartão americano Agora eu vou mostrar para vocês alguns benefícios Então eu já falei os mais fortes Os mais tops Agora eu vou mostrar alguns outros benefícios Vocês estão vendo Uber Ride com Platinum A coleção Global Lounge Crédito de tarifa aérea até 200 dólares Crédito de taxa para entrada no Global TSA Pre Fine Hotels Resorts Tree Hotel Collection Platinum Travel Service Star Road Hilton Privilégios de aluguel e carros Perda de dano de aluguel Rinha direta Premium Global Boingo, que é Wi-Fi grátis Contos de transferência para o programa da Flyer Tem o Concierge Platinum Convite Coleção Global Jantar Assento Preferidos Proteção de retorno Sua garantia estendida Revista de partidas Os benefícios fora do Brasil Com o cartão America Express É poderoso É muito forte Eles transformam aí O America Express em uma mina de ouro Fora do Brasil Aqui vocês observam Que o America Express Platinum Brasileiro Pesa 5 gramas Ele pesou 5 gramas Você viu que ele pesou 5 gramas Esse cartão aqui O America Express É o Platinum Brasileiro Tá entre 4 e 5 gramas A minha deu 5 gramas Lá nos Estados Unidos Ele pesa 19 gramas Esse cartão ele pesa 19 gramas Lá nos Estados Unidos Porque é de metal Então vocês observam A diferença de produtos Que os americanos dão aos clientes de lá Contra o que eu vou mostrar agora Que é o Amex Brasil Requisito para ter o De Platinum Car no Brasil É 20 mil reais de renda Você pode pedir ele sendo correntista do Bradesco Nas agências varejo exclusivo O Prime Ou por convite De empresa terceirizada do Bradesco Tá Que aí você também não precisa ser correntista Você não precisa ser correntista Para ter esse cartão aqui no Brasil Tá Como lá nos Estados Unidos também não Tá A anuidade desse cartão aqui no Brasil No primeiro ano 720 reais Em 4 parcelas 720 reais Em 4 parcelas De 180 reais No primeiro ano No segundo ano 1.200 reais Em 4 parcelas também O adicional Ele é isento Da anuidade Então você pode pedir adicionais E ele é isento De anuidade Os benefícios Do cartão Fechando a tela comigo aí O programa De recompensas O membership rewards Que agora tá indo pro Livelo Pontos que nunca expira A cada um dólar É um ponto E ponto membership rewards É 2.2 Tá Concierge Sala VIP em aeroportos Automático de bagagem Express cash É saque emergencial Assistência residencial Seguro automático Acidentes pessoais Pague fácil Assistência médica Tratado de xerrim Crédito rápido A meta express Com o empréstimo No cartão Serviço financeiro Payflex Que é trazer A fatura dos outros cartões Para o Payflex Garantia estendida Segunda opinião médica Internacional Fine Hotel Resort Platinum Travel Service Programa menu De restaurantes Então esses são Alguns dos benefícios Aqui do Brasil Do The Platinum Car Brasileiro Emitido pelo Banco do Bradesco Sala VIP Algumas ressalvas Ele aceita Em todas as salas VIPs Do Brasil E suas parceiras Tá E fora do Brasil Também na sala Centurion E nas parcerias Que tem com a Mega Express De Platinum Car Então esses são Estes são os dois Balanços dos cartões Do America Express Viu a diferença Entre um americano E um cartão brasileiro É lá 500 dólares anual Tem negociação Também tem Como tem no Brasil Aqui 500 dólares anual Aqui No primeiro ano 720 Depois Você vai pagar 1200 reais Tá certo? Então esse foi o vídeo de hoje Diferente ao Amex Platinum Brasil Verso Americano Espero que tenham gostado desse vídeo Pessoal Agora chegou a hora dos abraços Abraço hoje Pessoal de Mococa Que tá pedindo um abraço Pra mim aí Casa Blanca Pessoal de Muzambinho Pessoal de Passos Minas Gerais De Uberaba E também O pessoal De Uberlândia E Tuiutaba Tá sempre ligadinho Aqui no nosso canal Pessoal Eu espero que você Tenha gostado desse vídeo Até o próximo vídeo Fiquem com Deus